Gente, essa notícia é de fato muito especial. É que 10 meninos de 9 a 11 anos de idade, eles foram selecionados para a Escola de Teatro Bolshoi aqui no Brasil. Gente, quase 4 mil crianças de todo o Brasil participaram da seleção. A reportagem especialíssima é de Vanessa Braz. Foram 3.900 crianças de todo o país disputando uma das 40 vagas oferecidas pela Escola de Teatro Bolshoi no Brasil. E num feito inédito, 10 meninos de 9 a 11 anos de João Pessoa foram selecionados. O mais curioso é que nenhum deles com experiência com a dança. É a exigência do Bolshoi que eles não precisam ter experiência com dança. Na verdade, a exigência é que eles estejam na faixa etária de 9 a 11 anos, não tenham tido experiência com dança. E conosco, no nosso caso, que esteja matriculado na Escola da Rede Municipal de João Pessoa. Adriene Augusto viu os dois filhos gêmeos serem aprovados no projeto. E já está trabalhando emocional para ficar longe deles, já que a escola fica em Santa Catarina, no sul do país. Como é que está o coração de mãe aí se preparando para essa despedida? Bem apertadinho, né? Bem apertadinho, mas muito orgulhoso, muito grato, porque eu não ia conseguir dar esse futuro que eles garantiram agora, né? E a mudança de vida dessas 10 crianças já tem data marcada para acontecer. No final do mês de janeiro, elas embarcam para João e Ville, onde devem permanecer por 8 anos na Escola de Teatro Bolshoi. A boa notícia é que pelo menos duas vezes por ano retornam a João Pessoa para visitar a família. Nós temos lá uma casa, que a gente diz que é a casa de uma pessoa lá em Joinville, com a mãe social. Temos quatro crianças lá já residindo e a Prefeitura e a Secretaria de Educação dá todo o suporte de ajuda de custo mensal para essas crianças. Mesmo com o coração apertado, Elizabeth espera que o filho aproveite a chance que ela um dia deixou passar. Eu vivi, mas não soube aproveitar o tanto, mas hoje eu considero ela mágica, né? Porque meu filho está vivenciando tudo novamente e hoje eu estou podendo viver juntamente com ele. A oportunidade para a maioria dessas crianças é única. Já Naílza sabe bem disso e quer apoiar a escolha do filho. Eu não estou preocupada se ele vai ter alguma coisa para me oferecer futuramente. A minha preocupação hoje é que eu não tenho nada para oferecer a ele. E a minha preocupação é que ele consiga constituir. Eu imaginava lá na frente, mas isso já é o primeiro passo. Já agora, com nove anos, ele já está dando o primeiro passo importantíssimo já para o futuro dele, né? E esse é apenas o início de um sonho que eles nem imaginavam um dia ter. Eu imagino que no futuro eu possa ser um grande bailarino com uma oportunidade grande, que eu possa lidar com meus pais. Sensacional essa oportunidade. Vem cá, que eu quero falar uma coisa. Gente, é uma oportunidade incrível para essas crianças, porque o Bolshoi não é só a maior e mais respeitada escola de teatro e balé do mundo. Ela é a melhor de todos os tempos. E é uma oportunidade para essas crianças conviverem com crianças do mundo inteiro. Essa escola do Bolshoi em Joinville, ela foi inaugurada em 2000. Há 22 anos eles têm a única filial do Bolshoi fora do país de origem, que é a Rússia. Então, uma excelente oportunidade. Parabéns a essas crianças. Parabéns às mães, aos pais, que concederam todos os documentos para que essas crianças possam sim viver essa experiência. Para você que acredita, para você que apoia o seu filho, para que ele possa voar, experimentar novas possibilidades. Uma excelente notícia. A gente fica muito feliz. E tem uma coisa que foi dita aqui nessa matéria. Uma das mães falando assim, eu não tenho nada para oferecer. Mãe, deixa eu te contar uma coisa. Só mãe tem tudo para oferecer. E não estou falando de dinheiro. Estou falando de afeto, de carinho, de exemplo, de companhia, de afago, de segurança. Isso não depende de dinheiro. E eu tenho certeza que você, mãe, tem demais isso no coração para oferecer. Aliás, só mãe sabe exatamente o que é amor. Então, uma mãe nunca pode dizer que não tem nada para oferecer a um filho. Porque se tem amor, tem tudo. Parabéns aí. Muito bom a gente poder mostrar essa imagem tão especial, num dia tão importante. Gostei. Vem cá. E eu tenho um assunto agora para você muito bom, gente. Vou falar agora sobre a sua sorte.